E aí pessoal, aqui é a Gaigaia, vamos continuar com nossa série sobre Botânios e Malfeitores, terceira edição, agora vamos para o capítulo de vantagens. O último capítulo foi sobre perícias, agora vamos sobre vantagens. Novamente, discutindo sobre o que é a vantagem, o que são vantagens, elas representam de forma geral as capacidades super especificamente treinadas dos personagens. Enquanto as perícias são treinamentos generalistas, as vantagens costumam ser treinamentos específicos dos personagens, relacionados a alguma técnica específica de combate, coisa do gênero. Representam alguns talentos ou sorte do personagem, pode-se dizer assim que são poderes que humanos comuns podem ter. Ou representam capacidades sociais do personagem, contatos, riqueza, liberdade de ação, essas coisas. Então, vamos agora ver a lista toda de vantagens nesse vídeo. E eu vou descrever o que as vantagens significam do ponto de vista interpretativo. Porque o que acontece é, quando você imagina um personagem, você também imagina quais são os treinamentos específicos dele, quais são as vantagens dele. E aí, você tem que ver, tentar ver como isso reflete na história do personagem. E também vou falar sobre as vantagens que são muito úteis para certos tipos de personagens. De forma geral, vantagens custam um ponto de poder por graduação. A maioria das vantagens tem apenas uma graduação, então a maioria das vantagens são apenas um ponto. Algumas bem específicas custam mais de um ponto, ou podem ter vários custos. Podem ter mais de uma graduação, então podem ter um custo de poder mais elevado. Aqui nós temos os tipos de vantagens. Nós temos as de combate, as de perícia, as de sorte e as gerais. As de sorte melhoram o uso de pontos heróicos e representam, necessariamente, a sorte do personagem. A de perícia são treinamentos muito específicos que o personagem pode ter. A de combate representam capacidades específicas, manobras de combate específicas que o personagem conhece. E as gerais são de âmbito geral, se aplica a qualquer coisa. Vamos então, ação em movimento. Ação em movimento é que o seu personagem, significa que o seu personagem pode se mover antes e depois da sua ação padrão. A ação padrão é aquela ação principal que o personagem vai fazer no turno. Normalmente, um personagem tem acesso a uma ação padrão e uma ação de movimento por turno, além das ações livres. Com a ação em movimento, você pode andar, bater e andar. Normalmente, você só pode andar e bater, ou bater e andar. Esse tipo de vantagem é muito importante para velocistas, porque um velocista com velocidade imensa, ele é capaz de estar muito longe, se aproximar, bater e depois ir embora. Sendo até, às vezes, fugindo até da distância, do alcance do ataque do oponente, mesmo o ataque à distância. Também serve para, por exemplo, personagens que saltam. Ele pode saltar do topo de um prédio, se ele tiver um salto muito alto. Se ele tiver, tipo, salto 6, salto 5, ele pode saltar do topo de um prédio, bater no cara e saltar de volta. Então, é muito interessante, muito técnico, muito tático ter ação em movimento. Agarrar aprimorado representa que você é capaz de agarrar um oponente só com um braço. Isso é muito útil para caso você queira, por exemplo, com o agarrar aprimorado, você pode agarrar dois oponentes, um com cada braço. Caso você tenha múltiplos membros, você pode agarrar um oponente com cada um de seus membros. Então, se você tiver, por exemplo, em Brasil de Heróis, tem um personagem que é o brinquedeiro, que ele invoca brinquedos para a batalha. Um dos brinquedos que ele invoca é o cabo carinhoso, que é um urso de pelúcia gigante que tem quatro braços. Aí ele consegue agarrar quatro adversários diferentes, um com cada braço. É muito interessante isso. Agarrar preciso significa que você tem grande precisão para agarrar, uma habilidade muito boa. Isso aqui representa muito bem, por exemplo, o estilo de luta como o Jiu-Jitsu, que permite que você agarre alguém e tenha grande habilidade nesse agarramento. Porque você pode usar seu bônus de destreza ao invés de força, e você pode agarrar, quando você agarra o oponente, você não fica vulnerável. O que isso significa? Normalmente, quando você agarra, você não consegue se defender direito, nem se esquivar, nem aparar golpes. Então, com agarrar preciso, você não fica vulnerável. Então, você continua conseguindo se esquivar normalmente e se defender normalmente de ataques. Isso é muito útil. Esses dois são muito úteis para caso você esteja fazendo um grappler, algum que agarre. Especialmente agarrar aprimorado é muito útil para personagens estilo titânicos, estilo bricks, como Hulk, como o Coisa, como Luke Cage. Porque você vai ser muito forte e aí você pode agarrar o oponente e ele dificilmente vai conseguir escapar. Você agarra com uma mão e bate com a outra. Se você tiver agarrar preciso, você ainda pode segurar o cara e ficar se defendendo sem problemas enquanto o cara está preso. Isso é muito interessante, entendeu? É muito útil. Agarrar rápido é outro também muito útil, especialmente para agarradores e para personagens muito fortes, com grande força. Porque permite que você, quando acerta um ataque desarmado, imediatamente agarre o oponente. É muito parecido com estilos como Jiu-Jitsu e também Judô que fazem isso. O Wai Tai também tem algumas coisas desse tipo. Então você bate no cara e já agarra ele. Se você juntar todas essas questões, todos esses elementos, você vai ter um agarramento muito forte. Ambiente favorito representa que o seu personagem, ele tem um ambiente que ele é especialmente competente em combate. Isso aí pode ser por treinamento, pode ser por questões mesmo dele ser de uma espécie de alien, um meio humano, um meio animal, essas coisas. Depende muito do tipo de jogo que você vai ter, você tem que falar com o seu mestre. Porque, por exemplo, debaixo da água, no espaço, no calor ou no frio extremo, na floresta. Por exemplo, se você joga principalmente no ambiente urbano e você colocar cidade ou ambiente urbano, o mestre pode não deixar. Porque é muito comum. Mas aí vai depender de mestre para mestre, vai depender de situação para situação. Com o ambiente favorito, você ganha mais dois, ou em ataque ou nas defesas ativas. As defesas ativas, lembram-se, é esquiva e a parar. Aí você escolhe, no começo de cada um dos seus turnos, o que você quer de bônus nesse momento. Esse bônus de circunstância não é afetado pelo seu nível de poder. Isso é muito importante. Vantagens, de forma geral, elas também podem entrar no âmbito do nível de poder. Caso vocês se lembrem, personagens, eles são limitados ao máximo que eles podem ter numa característica a partir do nível de poder. Via de regra, o máximo que você pode ter é o seu nível de poder. Só que você pode trocar. A gente já falou sobre isso em outro vídeo, onde, a depender de cada uma das duplas, depende de quanto você pode ter ou pode não ter. Por exemplo, ataque e efeito. A soma do seu ataque e do seu efeito não podem ser maior do que o dobro do seu nível de poder. Se o seu nível de poder é 10, não podem superar 20. Então, por exemplo, se o seu personagem tem ataque 12 e ele tem dano 8, já está no máximo. 12 mais 8 é 20. Então, por exemplo, isso é muito útil com o ambiente favorito, porque o ambiente favorito não é afetado pelo nível de poder. Então, se você, por exemplo, tem ataque 12 e dano 8, e tem o ambiente favorito, você pode ficar com o ataque 14, superando o seu nível máximo de poder. É muito útil o ambiente favorito e, se usado de maneira decente, de maneira estratégica, é extremamente poderoso. Isso aqui é especialmente útil para personagens como combatentes do crime, que caçam vilões ou caçam vigaristas em lugares específicos. Como Batman, que vai ter ambiente favorito urbano ou depende de como. Pode ser ambiente favorito dentro de cômodos, dentro dos prédios ou então nas ruas. Depende de se o mestre é permitido ou não. Arma improvisada Arma improvisada, normalmente, quando você usa uma arma improvisada, você não soma seu bônus de combate. Porém, com arma improvisada, a vantagem, você pode somar o seu bônus normal de ataque desarmado. Então, se você pegar uma cadeira para bater em alguém, você pode somar seu bônus de ataque desarmado. Para cada nível que você tem acima disso, então, por exemplo, se você tem arma improvisada 3, significa que você, com o primeiro nível, você já pode atacar utilizando seu bônus de ataque desarmado. E, com os outros dois níveis, você soma mais 2 ao dano. Repare que aqui, seu bônus máximo de dano continua limitado pelo nível de poder. Repare que a arma improvisada é limitada pelo poder e o ambiente favorito não é. Então, por exemplo, voltando àquele personagem que a gente tinha pensado. Um cara tem mais 12 de ataque e mais 8 de dano. Se ele tiver uma improvisada 2, ele não vai somar ao dano dele, porque o dano dele já máximo é 8. Ele não vai somar, não vai para 10. Está entendendo? Isso é importante saber. Sempre lembre-se dos níveis máximos limitados pelo nível de poder. A armação é uma vantagem muito útil para personagens cujo foco é em perícias dentro do combate. Lembrando, esse é o seu sistema, que as perícias são muito importantes e você pode utilizá-las de maneira muito eficiente, muito impactante. A armação permite que você faça uma manobra de combate, de interação, e passe o resultado para um colega. O que isso quer dizer? Normalmente, quando você faz uma finta, você faz uma manobra para fintar e confundir um oponente, essa finta só é utilizada por você, não pelos seus aliados. Porém, se você... Então, eu pausei um pouco o vídeo que os cachorros estavam latindo. Voltando. A armação permite que você utilize uma manobra de interação e combate e passe o resultado para um colega. Então, se você finta alguém, normalmente só você pode se beneficiar do bônus da finta. Se você tem armação, você pode fintar e deixar o oponente vulnerável para um colega seu. Isso é muito forte. Se você está fazendo um personagem que é extremamente chato, ele é um personagem tipo um bufão de combate, ou um ninja, ou um mestre de artes marciais, que você pode fazer com que você abra a defesa do oponente para que o seu colega, que é um lutador fortão, é um controlador de energia, é um titânico, é alguém que tem grande dano, ele possa atingir o alvo, mesmo se o alvo for muito rápido. Isso é muito interessante. Por exemplo, se você está enfrentando um velocista que é quase impossível de atingir, você finta o velocista e deixa ele vulnerável para um colega que é um Hulk da vida para dar um socão nele. Isso é muito útil. Novamente, eu tenho um personagem no Brasil de Herói, que é o Piruleta, que uma das capacidades dele é essa. Ele tem armação, porque faz com que o Piruleta é extremamente chato. Ele zomba a pessoa, a pessoa fica vulnerável, e aí ele passa a vulnerabilidade para um colega, como a Patrícia Pirotécnica, que faz explosivos, ela explode o cara. Ou então pode passar para outro personagem que vai dar um socão, um golpe forte nele. Artífice é a capacidade de fazer invenções, mas com magia. A gente vai falar sobre invenções no capítulo, mais para frente, possivelmente lá pelo vídeo 9, 10, que é no capítulo de equipamento. Agora a gente não vai falar não. Apenas saiba que Artífice é a vantagem para você conseguir fazer isso. Assustar. Assustar permite que você use intimidação no lugar de enganação para fintar em combate. Isso aqui é muito útil caso o seu personagem seja tipo Wolverine. Ao invés de você deixar o cara vulnerável, lembrem-se que fintar é você deixar o cara vulnerável. Ele abaixa as defesas dele e se torna mais fácil de ser atingido. Normalmente você faz isso enganando o cara, mas com assustar você pode realmente amedrontar o alvo a ponto dele derrubar as defesas. Isso é muito útil. Caso você tenha alguém com intimidação alta, é muito útil para esse tipo de personagem. Ataque acurado. Agora vamos para a lista de várias vantagens que representam como melhorar treinamentos específicos para tipos de ataque. Ataque acurado permite que você receba menos 5 no modificador de efeito de um ataque e somar isso ao bônus de ataque. O que isso quer dizer? Ataque acurado é muito útil para os personagens que tem um dano muito alto, um efeito muito alto, mas ele não tem uma chance de acerto muito boa. Então ele pode reduzir a força e aumentar a precisão. Por exemplo, o Hulk. O Hulk pode dar um socão super forte ou então ele pode tentar fazer um soco mais rápido, que é o ataque acurado. Essencialmente, você reduz em 5 o seu dano ou seu efeito. Caso você tenha um ataque de aflição, um ataque que não causa necessariamente dano, mas causa um efeito no algo, deixa ele atordoado, deixa ele tonto, deixa ele enjoado. A gente vai falar mais disso quando a gente falar de poderes. Mas você pode reduzir o seu efeito e aumentar o seu ataque. Pode ser dano. Você pode reduzir o dano e aumentar o ataque. Ou pode ser efeitos alternativos, como aflições e coisas do gênero. E aumentar o ataque. É importante perceber que todas as pessoas têm acesso a manobra normal. Nós vamos falar isso quando a gente fala das manobras em combate, na página 191. Mas a vantagem permite que você melhore esse bônus. Normalmente, ataque acurado, você só pode reduzir em 2 e aumentar em 2. Quando você tem o ataque acurado melhorado, com a vantagem, aí você pode reduzir em 5 e aumentar em 5. É muito útil. Ataque à distância representa mais um de bônus ao ataque à distância por graduação. Isso aqui, essencialmente, é como se você estivesse pagando só o bônus de destreza para ataque. Vocês lembram que destreza dá bônus para ataque à distância? Então, se você só pegasse o bônus de ataque à distância com destreza, você ganha o bônus por graduação. Lembrando que o nível máximo ainda é limitado pelo nível de poder. Ataque corpo a corpo é a mesma coisa, mas para corpo a corpo. Ao invés de você comprar luta, você pode comprar ataque corpo a corpo e ganhar bônus no ataque. Ataque defensivo representa que você pode... É semelhante ao ataque acurado, mas você pode reduzir em 5 seu ataque e aumentar em 5 as suas defesas ativas. Sua esquiva e seu aparar. Ataque dominó é a capacidade de você incapacitar muitos capangas de uma só vez. Capanga é um tipo de oponente que representa o minion, representa o lacaio. O oponente muito fraco, que ele é derrotado facilmente. Normalmente, capangas têm regras específicas, que nós vamos falar depois em combate. E o ataque dominó permite que toda vez que você derrota um capanga, você pode fazer um novo ataque contra um outro capanga. Com duas graduações, tem duas graduações. A primeira e a segunda. Com duas graduações permite que você ataque alvos que não estão adjacentes. Você não pode se mover mais do que sua velocidade total na rodada. O que é interessante é que você pode atacar e se mover. Não pode se mover mais do que sua velocidade total. Então, você não pode... Por exemplo, tem uma filinha de cara, você bate em um, vai para o outro, bate em um, vai para o outro, bate em um, vai para o outro. Isso não acontece. Mas, ataque dominó é muito útil para você enfrentar vários oponentes fracos ao mesmo tempo. Essa nota é interessante para ler, que dá alguns exemplos de estilos de luta. Por exemplo, Jiu-Jitsu. Tem agarrar aprimorado, ataque acurado, ataque defensivo, derrubar aprimorado, armar aprimorado, imobilizar aprimorado. E por aí vai. É interessante para quem goste dessas questões. Ataque imprudente é semelhante aos outros tipos de ataques. Só que você reduz em 5 suas defesas e aumenta em 5 seu ataque. De forma geral, é deixado em aberto se você pode usar múltiplas manobras ou não. Aí vai depender do mestre. Tem gente, tem mestre que não permite. Só permite que você use uma manobra. Você não poderia fazer um ataque imprudente e um ataque acurado. Você não poderia fazer os dois. Aí vai depender do mestre. Então, você tem que falar na sua mesa o que você prefere ou não. Ataque poderoso permite que você reduza em 5 o ataque e some em 5 o modificador de efeito. Então, você pode reduzir em 5 seu ataque e aumentar em 5 seu dano ou em 5 sua aflição. Ataque preciso é interessante. Ele permite que você possa ignorar cobertura ou camuflagem. Camuflagem é basicamente quando você não consegue perceber um alvo. E cobertura é quando o alvo está atrás ou protegido por alguma coisa. Então, cada um desses tipos representam uma graduação. Então, por exemplo, se você é capaz de atirar em alguém com perfeição, mesmo que essa pessoa esteja sob cobertura, e mesmo que você não possa ver a pessoa, aí você vai ter duas graduações para ataque à distância. Uma de cobertura e uma de camuflagem. Você pode ter que comprar em separado, para ataque à distância e ataque corpo a corpo. Isso aqui é muito útil para os personagens grandes atiradores ou grandes artistas marciais. Atraente tem duas graduações. O nível mais 2, quando você é bonito, e nível mais 5, quando você é lindo. Você soma atraente para enganação e persuasão, seduzir, basicamente quando sua aparência se aplica à situação. A avaliação permite avaliar as habilidades de combate de um oponente. Essencialmente, você faz um teste de intuição versus a enganação do alvo. Se você vencer, o mestre compara os bônus de ataque e defesa do alvo com os seus e diz se eles são melhores, piores e tal. Essencialmente, caso você consiga fazer a avaliação, o mestre vai dizer quão forte, quão bom, quão poderoso é o oponente. Novamente, isso é muito útil para personagens que representam pessoas treinadas em combate. Mestres em Kung Fu e coisas do gênero. Bem informado é aquela coisa de você saber de tudo. É basicamente você ser o Varys, você ser o cara que sabe os sussurros, você sabe as fofocas, você sabe o que está rolando. Toda vez que você encontra um indivíduo ou organização, você pode fazer um teste de persuasão para ver se já ouviu falar alguma coisa sobre o assunto e se você for bem sucedido, o mestre te conta algum segredo, alguma coisa disso. Bem relacionado é parecido, só que no caso são contatos. Não sei o que se chama bem relacionado, contatos faz mais sentido. Mas basicamente bem relacionado permite que você faça um teste de persuasão para tentar conseguir alguma ajuda, algum contato, ver se alguém em determinada situação pode... Basicamente você pede favores para conseguir alguma coisa em troca. E normalmente fala aqui, devem ajudar a resolver a trama. E não resolvê-la por si só. Ele encaminha o jogador para o caminho certo a se prosseguir. Benefício é uma vantagem muito interessante, específica, particular e importante de se compreender. Que benefício é basicamente as diversas benesses, os diversos bônus sociais que o personagem tem. Na hora das vezes sociais ou então benefícios muito particulares de um treinamento de uma perícia ou algo do gênero. Aqui tem os principais benefícios que você vai encontrar na maioria dos jogos. A ambidestria, que você não recebe penalidade por usar a mão ou o pé esquerdo. Autorização de segurança, essencialmente você tem acesso... Acesso normalmente... Um acesso para uma coisa militar, para uma base militar. Por exemplo, autorização de segurança, você coloca FBI, Forças Armadas Brasileiras. Você bota uma coisa desse tipo. Então, lembre-se, tudo isso custa um ponto. Identidade alternativa, você tem uma outra identidade que é muito útil para espiões e coisas do gênero. Imunidade diplomática é você não pode ser preso em outros países. Por crimes e nações que não sejam a sua. Riqueza. Você tem mais dinheiro do que a média. Aí você tem, com uma graduação, você é classe média alta. Com duas graduações, você é rico. Que é... Com três graduações, você é milionário. Com quatro graduações, você é multimilionário. E com cinco, você é bilionário. Novamente, vai depender muito do mestre. São vantagens que são muito abertas. E seu uso é muito aberto. Tem regras especiais que tem no manual do mestre. Mas eu não vou cobrir isso aqui. De forma geral, apenas aqui são as noções do que isso impacta no seu personagem. Status é nobreza. Se você quer ter contatos, aí você tem bem relacionado. Ok? É diferente. Status é você ter uma fidalguia, nobreza. Você é da aristocracia. Basicamente, você é de uma classe social que tem um respaldo positivo na sociedade. Zerado é quando o personagem não pode ser encontrado. A verdadeira identidade do personagem é desconhecida. Capanga. Capanga significa que você tem um seguidor, um lacaio, alguém que faz o que você manda. O que você quer. Você pode ter vários capangas. Ou você pode ter um capanga forte. Os capangas estão sujeitos aos limites de nível de poder e as regras para capanga. Então, por exemplo, você pode ter cinco graduações em capangas. Onde você tem duas capangas com nível 1 e um capanga com nível 3. Esse capanga com nível 3 vai ter 45 pontos para gastar. E os outros dois capangas têm apenas 15 pontos para gastar. É muito complexo. A gente vai ter que basicamente falar sobre capangas, invocações. É algo que a gente vai deixar para outro vídeo. Possivelmente um vídeo em separado. Para falar de detalhes e minúcias sobre isso. Mas capanga é muito útil. Aqui você tem contatos. Você tem um grande número de contatos. Eles são tão bem informados. Eu até tinha me esquecido. Mas é a diferença entre bem relacionado e contatos. Você tem um grande número de contatos. Eles são tão bem informados que você pode fazer um teste de investigação. Para obter informações em apenas um minuto. Mais teste de investigação para obter mais informações, etc. Então, são coisas muito semelhantes. Bem informado e contatos são muito parecidos. Bem informado representa que você tem conhecimento dos segredos. Contatos significa que você pode chegar a pessoas que vão te dizer sobre isso. Então, depende muito do tipo de personagem que você quer ter. Por exemplo, alguém bem informado poderia ser um gênio. Ou um cara que estuda muito sobre vários assuntos. Alguém com contatos seria, por exemplo, um cara que tem acesso a pessoas em vários tipos da sociedade. Você tem acesso a políticos, a jornalistas. Um jornalista teria contatos, por exemplo. Um estudioso poderia ter bem informado. Um cara que tenha, por exemplo, influência social. Não só ele sabe sobre as coisas, mas ele tem influência sobre as pessoas. Ele teria bem relacionado. Vai depender muito do tipo de personagem que você quer ter. Crítico aprimorado representa a capacidade de você ter mais chance de causar dano crítico. Normalmente é um 20 natural que dá dano crítico. Com crítico aprimorado, cada um nível reduz em um até o máximo de 16 a 20 com 4 graduações. Você tem que escolher o tipo de ataque específico que você quer com crítico aprimorado. Desarmado, um poder específico, um tipo de arma, armas brancas, armas de fogo, por aí vai. Lembrando que apenas um 20 natural é um acerto automático. Por exemplo, se você tem crítico aprimorado com 16 e rola um 16, você não teve um crítico, você não teve um sucesso automático. Caso você acerte, será um crítico. De pé representa que você pode ficar de pé com uma ação livre sem fazer um teste de acrobacia. Você é automaticamente bem sucedido. Útil para ninjas e personagens altamente habilidosos. Defesa aprimorada é quando você faz a ação de defender, você ganha mais 2 do teste das defesas ativas. Quando a gente for ver combate, a gente fala mais sobre isso. Derrubar aprimorado permite que você derrube o oponente e ele não ganhe oportunidade para derrubá-lo. E você não sofre penalidades. Quando a gente for ver a manobra, você vai ver que tem uma penalidade que você tenta derrubar um oponente. Com derrubar aprimorado, você não tem isso. Desarmar aprimorado, mesma coisa. Você não sofre penalidades para ataques desarmados. Para tentar desarmar um oponente. Isso a gente vai ver melhor na sessão de combate. Destemido, você imune a medo natural. E também, às vezes até sobrenatural, mas aí vai depender do mestre. Mas, principalmente destemido, é alguém que não tem medo. Existe uma vantagem também muito comum que eu vejo, que é fleuma. Que é um ponto e você imune a sedução. É bem interessante. Você pode colocar nos seus jogos. Não tem aqui no livro, mas você pode considerar. Destemido é imune a medo. Você não pode ser intimidado, etc. E fleuma, você não pode ser seduzido. Naturalmente. Efeitos sobrenaturais é outra história. Duro de matar, você estabiliza automaticamente quando está moribundo. Você, basicamente, você não morre por sangramento. É preciso alguém que com esforço chegue lá e te mate. A gente vai ver isso mais no capítulo de combate. Empatia com animais é legal. Permite que você consiga tentar se comunicar com gestos, com animais. Sem sofrer penalidades. Porque, normalmente, você recebe menos 10. Por tentar fazer... Tentar ter uma conexão e uma interação com animais. Porque ele não fala o seu idioma e ele é burro. Então, empatear com animais é muito útil caso você queira fazer um ranger. Alguém que lida com animais, etc. Equipamento. Equipamento é uma vantagem muito importante. Mas que nós só vamos ver com detalhes quando a gente for para o capítulo 7. Que é o capítulo de equipamentos. Agora, eu só vou dizer que é uma vantagem com graduações. Então, você pode ter 10 graduações, 8 graduações, várias graduações. E cada nível nela te dá 5 pontos para gastar em equipamentos. A gente só vai ver isso no capítulo 7. Porque, para falar sobre isso, a gente tem que primeiro falar sobre poderes. Porque equipamentos, basicamente, simulam poderes nesse sistema. Então, não dá para falar direito sobre equipamento. Apenas aceite isso. E mais à frente, nós vamos discutir. Melhor. Esconder-se à plena vista permite que você se esconda de alguém. Mesmo que a pessoa esteja na sua frente te olhando. Ainda precisa que haja uma cobertura ou camuflagem. Tem que ter pouca visão, tem que ter alguma distração para você poder realmente se esconder. Mas, você consegue fazer isso, mesmo se alguém estiver te olhando e tal. Que, normalmente, você teria uma penalidade de menos 5. E ainda fazer um teste de enganação ou intimidação ou coisa do gênero. Esconder-se à plena vista é, basicamente, o Batman. O Batman tem esconder-se à plena vista. Esforço extraordinário permite ganhar dois benefícios de esforço extra. Mas, você ganha o custo dobrado. Então, essencialmente, você pode... Te permite usar... Basicamente, permite com que você faça o esforço extra duplo. Então, você pode, imediatamente, ficar exausto e usar dois efeitos de esforço extraordinário. É interessante, mas é muito perigoso essa vantagem. Esforço supremo é algo muito importante, muito útil. Que representa que, quando você gasta um ponto heróico para um teste específico, você pode tratar a rolagem como um 20. Não é um crítico, não é um 20 natural. Mas, permite que você consiga coisas inacreditáveis. Esforço supremo precisa que você explique o que, exatamente, você está querendo para o esforço supremo. Normalmente, uma defesa, um salvamento supremo, como resistência, vontade, fortitude, esquiva. Uma perícia suprema, alguém que é extremamente maravilhoso, com tecnologia, com algo assim. Essencialmente, quando você gasta seu ponto heróico no teste que você tem o esforço supremo, você conta como se tivesse rolado um 20, mas sem ser um crítico. Você conta como se tivesse um 20. Você soma mais 20 ao resultado. É muito forte, muito útil e bastante dramático. Simula muito bem. Basicamente, aqueles momentos que você vê em anime, que você vê em filme, por exemplo, com o Homem-Aranha tentando segurar lá o trem, o trem está correndo, ele está segurando, isso é um esforço supremo. Ele usa o esforço supremo ali para teste de atletismo. Quando o Hulk tem esforço supremo para atletismo, por exemplo, personagens como, possivelmente, o Wolverine tem esforço supremo para a força de vontade, para a vontade, porque ele consegue escapar da dominação mental, muitas vezes com sua fúria extrema. Então, esforço supremo representa isso. Também, personagens como, por exemplo, o Bullseye, ele tem mira suprema. Ele pode gastar um esforço heróico, um esforço supremo, um ponto heróico, para conseguir mais 20 no teste de ataque. Ao mesmo tempo, o Daredevil tem esforço supremo em esquiva, o que permite que os dois se equilibrem. Esquiva Fabulosa. Você é especialmente ligado ao perico. Você não fica vulnerável com surpresa ou de outra maneira pego ou desatento. Esquiva Fabulosa é muito útil para personagens que têm sentidos especiais. Esquiva Fabulosa representa o sentido aranha, do Homem-Aranha, que ele nunca fica surpreso, e também representa personagens, por exemplo, que têm premonição, que conseguem ver o futuro, essas coisas têm Esquiva Fabulosa. Você não fica vulnerável quando está surpreso. Estrangular. Permite que você estrangule o oponente com uma ação livre, não é? Se for dizer, você pode estrangular, fazendo o seu oponente se focar, enquanto você imobiliza. É, basicamente isso. Essa é uma das vantagens mais fracas do jogo. A gente vai falar melhor sobre isso no capítulo de combate. Evasão, para cada graduação, você ganha... Com uma graduação você ganha mais dois, com duas graduações você ganha mais cinco, de bônus para testes de esquiva, para resistir a ataques em área. Bombas e coisas do gênero. É muito útil para personagens como Homem-Aranha, o Batman, esses personagens que esquivam de bombas e explosões. Fascinar. É muito curioso. Essencialmente, permite que você fascine as pessoas que estão vendo uma performance social sua. Você tem que escolher enganação, intimidação ou persuasão ao adquirir esta vantagem. Você também pode fascinar com a especialidade apropriada. Por exemplo, caso você seja um bardo, você pode ter música e fascinar a pessoa com isso. Essencialmente, capturar ou prender a atenção das outras pessoas. Uma ação padrão e faça um teste de perícia. Caso seja bem sucedido, o alvo fica em transe. Você pode manter o efeito por uma ação padrão por rodada, conseguindo ao alvo um novo salvamento. Ele fica parado vendo você. Isso termina quando o alvo resiste, quando você para de atuar, ou quando um perigo se apresente. Essencialmente, é aquela coisa de que a pessoa fica fascinada, olhando você e não percebe. É muito útil para você tentar fazer com que seus colegas passem despercebidos, que você bota o personagem que ele tem alguma perícia de música, vai tocar violino e faz com que os guardas não vejam que seus colegas estão passando por eles e por aí vai. Obviamente, você pode comprar várias vezes e aplicar a várias perícias diferentes. Faz Tudo é uma vantagem muito para anime e quadrinhos, para coisas bem heróicas, para jogos menos realistas, que representam que você pode usar qualquer perícia sem treinamento. Ela é muito útil para representar personagens super inteligentes. Muito útil. Aquele personagem que sabe um pouco de tudo. Ou então, personagens que têm acesso a um conhecimento cósmico. Fora isso, não é muito bom que personagens tenham acesso a Faz Tudo. Por exemplo, no Brasil de Heróis, tem um jogador cujo personagem é o Humberto Moura Eco. O Eco tem, essencialmente, visão do passado e ele tem uma memória fantástica. Essa super memória dele permite que ele tenha Faz Tudo. Essencialmente, ele consegue fazer qualquer coisa, mesmo sem ser treinado nelas. Mas, Faz Tudo é uma vantagem especialmente poderosa. Porque permite que um cara sem nenhum conhecimento específico de uma perícia possa usá-las. Ferramentas aprimoradas é o típico MacGyver e Homem de Ferro. Porque mesmo sem as ferramentas apropriadas, você consegue improvisar no lixo ferramentas e fazer as suas coisas. Se você tiver que fazer sem nenhuma ferramenta, você recebe menos de duas penalidades. É muito interessante as ferramentas aprimoradas. Finta ágil permite que você faça uma finta usando a corobacia. Normalmente, você tem que fazer com enganação. Isso é útil para personagens ninjas que não têm enganação, mas têm finta. Idiomas permite que você fale idiomas adicionais. Cada graduação dobra. Então, com duas graduações, você fala dois idiomas. Com três graduações, você fala quatro idiomas. Você fala oito idiomas com quatro graduações e por aí vai. Normalmente, considerando muitos dos personagens de Brasil de Heróis, pelo menos estudantes, têm idiomas 1, que é falar inglês. Alguns têm idiomas 2, que aí fala... MacGy fala dois idiomas extras. Aí, por exemplo, tem um lá que tem idiomas 3, que ele fala alemão, francês, inglês, e não lembra qual é a quarta língua que ele fala. Mas é importante lembrar disso, caso você queira ter vários idiomas diferentes, ou caso você queira descrever que seu personagem fale vários idiomas. Imobilizar aprimorado, dá uma penalidade de menos cinco para os oponentes poderem escapar. Isso é extremamente forte se você é um personagem... agarrador. Então, você pode literalmente acabar com o oponente, caso você tenha imobilizado aprimorado. É muito difícil de escapar com o imobilizado aprimorado. Muito útil para personagens fortões. Iniciativa aprimorada é uma das habilidades mais comuns, das vantagens mais comuns que você tem que lembrar. Iniciativa aprimorada dá mais quatro na sua iniciativa. Coisas para você ter em mente. Iniciativa aprimorada 1 normalmente é o máximo que um humano pode ter. Lembre-se que muitas dessas vantagens, elas representam treinamento. Então, via de regra, a maioria das pessoas só tem um nível numa vantagem. Então, iniciativa aprimorada dá mais quatro em iniciativa. Velocistas e tal têm níveis maiores em iniciativa aprimorada. Então, é aí que você vai ter personagens que têm mais vinte, mais vinte e quatro de iniciativa. Você tem que tomar muito cuidado, porque é muito barato e permite que personagens possam ter uma iniciativa assim colossal. Inimigo favorito, você tem que escolher uma profissão, yakuza, soldados, coisas do gênero. Um RPG brasileiro, você poderia colocar, por exemplo, traficantes ou coisa do gênero. Traficantes ou milícia, dependendo do tipo, milícia policial, traficantes, como uma possibilidade de inimigo favorito. Ou até mesmo político, se você quer fazer um personagem estilo doutrinador. Que, inclusive, no Brasil de heróis tem um, que é o justiçador. Ou o tipo de criaturas. Anelígenas, animais, robôs. Em teoria, se for um RPG onde tem muitas espécies diferentes, você poderia até colocar humanos. Mas, normalmente, isso não é permitido. Você ganha Cadê? Você ganha mais dois em teste de enganação, intimidação, intuição e percepção a lidar com seu inimigo favorito e não estar limitado ao nível de poder. Inspirar permite que você faça com seus aliados façam feitos grandiosos. Essencialmente, quando você pode usar uma ação padrão e gastar um ponto heróico e dar mais um de circunstância a todos os os testes até o início da sua próxima rodada com limite máximo de mais cinco. É interessante, é interessante. Se tem, por exemplo, inspirar quatro, você gasta um ponto heróico e dá mais quatro para todo mundo até o final do próximo turno. É bem forte. Se você quiser fazer um personagem tipo o Ciclope ou personagens que focam em liderança, é bem legal inspirar. Interpor-se é uma vantagem clássica. Você gasta, você pode, uma vez por rodada, num alvo próximo de você, tomar o ataque que ia ser nele, você toma o ataque ao invés disso. Inventor é para você criar invenções com tecnologia. A gente vai falar isso mais para frente no capítulo de equipamento. Liderança permite basicamente com uma ação com um ponto heróico remove as seguintes condições. Precisamente, você gasta um ponto heróico para recuperar o seu coleguinha que está machucado. Isso é muito útil para é mais ou menos útil porque você tem tratamento, tem a perícia mesmo que pode fazer isso. Eu acho liderança meio fraco. Se fosse uma ação livre, seria mais interessante. Mas uma ação padrão é bem pesadinho. Mas você pode ter. Você gasta um ponto heróico e recupera o cara. Luta no chão, tira a penalidade de você lutar no chão, muito útil para Jiu Jitsu e se você for um agarrador. Mais ter de arremesso é a vantagem do Bullseye. Para cada nível, você aumenta em um seu dano com armas arremessadas. Com qualquer coisa que você arremessar. Caneta, clipes de papel, carta de baralho, essencialmente você vira o Bullseye. O seu bônus máximo é devido ao nível de poder. O nível de poder limita isso. Alfabetização. Tem aqui algumas colocações. Em campanhas, você pode ter que pagar, por exemplo, caso você esteja lidando com uma língua que tem um alfabeto diferente ou uma escrita diferente, como árabe, kanji, japonês, etc. Mais trim perícia é outro muito comum que você vai querer ter que permite que você faça teste de rotinas. Isso é, você adicione 10 à rolagem, você não rola o dado e o D20 some apenas 10 à perícia. Muito útil caso você queira ter uma perícia que você use muito e não quer sofrer o dado. Você não quer que a rolagem do dado te machuque, coloque mais trim perícia. Aí você escolhe. Cada graduação, você escolhe uma perícia diferente. Memória e Dédica dá mais um para teste de lembrar de coisas. Então, essencialmente isso. Muito útil, tem um personagem que meio, um personagem eco, ele tem memória e Dédica. Mira aprimorada é outro que melhora uma manobra. Você ganha mais 10 num ataque corpo a corpo ou um ataque à distância contra quando você perde um turno mirando. Muito útil. parceiro é como capanga. Mas essencialmente o parceiro é um capanga que não sofre os efeitos de ser um capanga. Ele não cai com um golpe só, etc. A gente vai falar mais sobre isso em capítulos mais adiante. Mas o parceiro ele é mais caro. Ele só tem um nível de pontos menor. Para cada graduação ele ganha apenas 5 pontos para você distribuir. Você vai ter que fazer a ficha dele. Prender arma permite que quando você usa ação de defender, caso você se defenda do oponente, você pode pegar a arma dele. Caso você tenha um sucesso num desarme. Isso tudo a gente vai ver melhor em combate. Quebrar o aprimorado permite que você quebre objetos e armas do oponente sem a penalidade nos testes. Quebrar a arma quando você usa ação de defender. Basicamente aqui a soma também quando você se defende você pode quebrar a arma do oponente. Se você não está com quebrar o aprimorado você não vai ter penalidade. Rastrear permite que você use percepção para seguir rastros normalmente isso não é possível. Redirecionar é muito legal que quando você faz a ação de ludibriar caso o oponente ludibriado ele erre o ataque contra você você pode redirecionar esse ataque para um outro oponente. Novamente o Piruleta que é um personagem do Brasil de Heróis ele tem redirecionar então ele zomba do cara e engana ele e quando o cara erra um ataque contra ele ele faz o oponente atacar o aliado dele. Muito interessante lembrando que tem primeiro ludibriar o oponente ludibriar é uma ação padrão você tem que colocar a condição de ludibriado no oponente e aí você vai poder redirecionar os ataques. Ritualista pode usar a perícia para criar rituais mágicos novamente isso é algo que você a gente vai falar melhor mais para frente porque esse momento também está ligado a criar invenções só que com magia. Rolamento defensivo uma das vantagens mais importantes representa o Batman poder também rolar das coisas e tomar menos dano. Isso é rolamento defensivo é o meio através do qual os personagens humanos conseguem ter uma resistência alta. Não é que eles são fisicamente resistentes eles simplesmente conseguem rolar para fora do dano. Então rolamento defensivo é o que você precisa ter para os personagens humanos mas que tem uma resistência baseada na mobilidade. Isso é útil para velocistas isso é útil para os combatentes do crime isso é útil para os mestres de armas todos os personagens humanos que também conseguem resistir a ataques. uma regra da casa que eu uso é que eu também somo o rolamento defensivo a defesa de esquiva para ataques em área também faço isso porque ele é mais fraco você ter um rolamento defensivo do que você ter proteção você pode usar isso se você quiser no seu jogo. Saque rápido permite que você saque uma arma com uma ação normal uma ação livre ao invés de ter que gastar uma ação de movimento. Segunda chance permite que você re-hole um teste contra alguma ameaça específica você só ganha uma segunda chance para cada teste mas decide se uma ameaça ou perigo especial é um foco apropriado para essa vantagem então basicamente você pode botar dando conta da descrição do fogo quando você faz um teste de vontade para sei lá para ser convencido contra algo de sua crença de sua religião você pode ter segunda chance é muito útil muito importante muito interessante você pode ter várias segundas chances sorte equivale a essencialmente você ter pontos heróicos extras por sessão você tem pontos heróicos extras por sessão que não pode ser o máximo igual a metade do seu NP seu NP é 10 o máximo que você pode ter em sorte é 5 sorte principiante é uma coisa que você pode gastar um ponto heróico e ganhar 5 graduações em uma perícia que você tenha 4 gradações ou menos é útil é legal tolerância maior você ganha mais 5 para resistir a teste de fadiga aprender respiração e coisas assim e aqui as últimas vantagens tomar a iniciativa você pode gastar um ponto heróico para ganhar a iniciativa no turno isso é muito útil para personagens que são lentos e aí você tem como um último recurso ganhar a iniciativa representa muito aqueles personagens que são os fortões como o Hulk e tal que no ataque de fúria no ataque de raiva ele consegue agir primeiro do que os outros tontear você pode fazer um teste de enganação e intimidação para fazer o seu oponente hesitar em combate essencialmente o cara ele fica tonto tonto é uma condição que a gente vai falar mais quando a gente for em combate então essencialmente você pode deixar o alvo tonto fazendo um teste de enganação e intimidação bem legal é... cadê, cadê? ok trabalho em equipe quando você ajuda em um teste aqui você ganha um bônus de circunstância de mais 5 no seu teste isso a gente vai ver essencialmente quando você faz um teste para tentar ajudar você tem que fazer uma jogada para isso com trabalho em equipe você automaticamente ganha mais 5 nesse teste então para dar mais 2 de bônus a um aliado transe você pode reduzir as suas funções biológicas aí você faz um teste de prontidão durante o transe você soma a sua gravação de prontidão e a sua gravação de vigor para determinar quanto tempo você consegue prender o fôlego blá 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 defesa de fortitude defesa de veneno doença ou suspensos pela duração do transe e por aí vai é bem específico caso você queira fazer o clássico do cara que consegue parecer que está morto é basicamente isso e zombar permite que você desmoralize desmoralizar é aquele caso da intimidação que você reduz o oponente as capacidades do oponente menos 1 ou menos 5 depende do quão bem você vai só que você pode usar enganação ao invés de intimidação isso é fortíssimo novamente o piruleta que é um personagem do Brasil de heróis ele tem zombar ele é muito chato ele fica chateando as pessoas tanto humilhando as pessoas tanto em combate que elas perdem a linha perdem a capacidade de lutar direito e por aí vai muito útil especialmente se você somar com o redirecionar e outras coisas então você pode zombar um oponente e aí você zomba dele depois você qual é o nome da ação que você tem aqui o redirecionar você zomba aí você ludibria para poder redirecionar os ataques dele muito útil muito útil e com isso terminamos o capítulo de vantagens no próximo vamos começar os poderes que possivelmente vão ser vários vídeos porque são muitos poderes se eu demorei quase uma hora para falar de vantagens eu vou demorar uma hora e meia duas horas para falar dos poderes os poderes possivelmente vão ser divididos em quatro vídeos o vídeo de a primeira metade dos poderes a segunda metade dos poderes os modificadores positivos dos poderes e os modificadores negativos vão ser no mínimo eu acho que quatro vídeos para poderes enfim se você gostou desse vídeo dê like deixe de share comente se inscreva no canal aqui foi Gaigai até a próxima pessoal falou tchau 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 tchau